Quero dizer, primeiramente, da satisfação, responsabilidade de assumir na data de hoje, de forma oficial, a liderança do governo, ao tempo em que agradeço a oportunidade ao prefeito Castelo e também aos demais vereadores da base governista que participaram também da indicação do meu nome e desejar minha gratidão a todos. Com relação à liderança de governo, quero dizer que, por ocupar essa posição, jamais irei me furtar de cobrar do Poder Executivo soluções para problemas que nosso município enfrenta. Não é porque exercerei de hoje em diante a liderança do governo, assim como o vereador Braz já muito bem o fez, assim como o vereador Wilson muito bem o fez, que deixarei de trazer os anseios da população e as necessidades da população ao Poder Executivo. E, dessa forma, fiz, na noite de hoje, duas indicações. A primeira delas, com relação à segurança pública, mais uma vez a gente discute segurança pública no nosso município, a região norte do município de Iguaçu, região principalmente de Tijuquinha, tem sido alvo de constantes arrombamentos, constantes assaltos, constantes crimes praticados, até a luz do dia. Motivo pelo qual, me reunindo com a comunidade, faço a solicitação de câmeras de monitoramento, através do governo de estado, Operação BEM TV, para que na próxima leva, vereador Ângelo, de câmeras que venham a Iguaçu, que seja contemplada também a região norte do município, não só Tijuquinhas, a indicação é para aquela localidade, mas que seja extensivo também para as outras localidades. Com relação às áreas de lazer, nesse mês que estive de licença da Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de estar em contato mais próximo com todas as comunidades e visitando as áreas de lazer. Levei esse pleito de forma não oficial ao prefeito Castelo na tarde de hoje, conversei com ele. E disse que sei das dificuldades financeiras que a prefeitura passa, sei das dificuldades administrativas, de um procedimento licitatório, mas sei também da necessidade da população, principalmente em período de férias escolares, de ter esses espaços públicos prontos para serem utilizados. Por isso fiz a indicação, até no intuito, e essa foi a tônica da conversa com o prefeito hoje, no intuito de contribuir, porque é um relatório que minha assessoria ajudou a construir, com fotos e com indicações da maioria das benfeitorias a serem realizadas em todas as áreas de lazer. Então, tenho isso como um trabalho para contribuir com o Poder Executivo para que sejam feitos aqueles reparos. Por fim, seu Presidente, também peço desculpas já por me estender no horário das explicações pessoais, encaminhei hoje, através de projeto de lei, o projeto ProBem. O ProBem é um projeto, é um programa municipal de proteção e bem-estar dos animais. Fruto do trabalho do meu gabinete, e aqui eu quero deixar os parabéns a todos os funcionários do gabinete deste vereador, que fizeram uma pesquisa minuciosa e uma pesquisa realmente ampla em diversos municípios, em diversos estados, onde há ações preventivas principalmente a doenças nos municípios, ligados aos animais e também aos maus-tratos, vereador Marconi, dos animais. E nós temos uma ocorrência cada vez maior no município de Biguaçu, principalmente nas áreas do interior do município de abandono de animais. Isso é um problema social recorrente, é um problema de ordem social que vem atrapalhando dentro do nosso município. Eu tenho certeza que com a análise dessa Câmara, desse programa, com o posterior encaminhamento ao Poder Executivo, nós vamos poder ter ações competentes, ações privativas para esse tipo de situação relacionada aos animais no nosso município. Por fim, eu quero apenas fazer um registro com relação ao transporte coletivo. Todos os vereadores já travaram inúmeras batalhas aqui, inclusive audiências públicas com a empresa Biguaçu Transportes. Vale ressaltar que o contrato está vencido de concessão. Os 15 vereadores, à época, assinaram um documento, encaminhamos ao Poder Executivo, cobrando que, por sua vez, cobre da autoridade estadual um novo processo licitatório. E acho que cabe, mediante toda essa rodada de conversas, cabe novamente a gente solicitar uma resposta da autoridade estadual competente para saber a que pé anda o novo procedimento licitatório para concessão do transporte público, não só em Biguaçu, mas em toda a região da Grande Florianópolis. Obrigado, Sr. Presidente, e boa noite.